Se o que eu quero, ele vai me dar Sai de cada noite assim, fazer voltar com o que eu vim buscar Chega de tristeza, nada de vermelho, hoje em que eu perdo meu sonho a verá Cabo de olho na vizinha, a minha fé de filha vai ser joar Que eu queroはadimizar que eu sinta a sua presidência, muito o que eu quero te fortalecer Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção, devido aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção, devido aquela bênção que eu perdoe Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção, devido aquela bênção que eu te buscar Hoje eu vou afastar, assim eu adoro Não me deixo embora, não me deixo lá E a dúvida é forte, tão poderoso E é maravilhoso, não quer alterar Todo seu problema vai cair em terra Quando estiver no enteiro de natural E que me ligaria numa triste A minha fé brilhante, o seu celular E a gente sabe que eu fiz a sua presença E eu tenho que ir pra virar E dar a minha bênção, eu quero a minha bênção E a vida daquela bênção que eu não falei E dar, e dar, e dar a minha bênção E tudo daquela bênção que eu não cheguei E dar a minha bênção, eu quero a minha bênção E a vida daquela bênção que eu não te rolar E eu vou afastar, assim eu adoro E não me deixo mais me abençoar É a dupla ZD Zé e Gásio, ao vivo Zé Rosa e Gásio, ao vivo O seu pastor é grande, que nunca mudou O que eu vou passar, o que era de presente E hoje o que está saindo, o que é que o nosso Mas o nosso agrado, o que é que eu estava doente E hoje aqui ele vai fazer O que eu disse, maravilhoso, eu já posso ver O que é meu mistério, agora eu vou para receber E não me deixo mais me abençoar E dar a minha bênção, eu quero a minha bênção E Deus daquela bênção que eu não falei E dar, e dar, e dar a minha bênção E Jesus daquela bênção que eu não cheguei E dar a minha bênção, eu quero a minha bênção E Deus daquela bênção que eu não sei E eu vou afastar, assim eu adoro E não me deixo mais me abençoar 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 Essa é a dupla Zé Rosa e Dásio ao vivo Com você Compartilhe conosco Obrigado